Irmãos, podem sentar, tá bem? Rapidamente, pela última vez, vamos chamar mais dois irmãos que têm mais de 20 anos na igreja, tá bom? E que passou batido aí, os irmãos não procuraram e nós não lembramos também, né? Antônio Maneco Fernandes Moreira e Família. Antônio Maneco Fernandes, é o Toninho. E o irmão Vani, Vani, você tá aí? Tá aí? Você tem mais de 20 anos que tá aqui, rapaz? Tem, né? Então chega aqui pra você receber um certificadozinho, amém? Nós homenageamos todos os irmãos que têm mais de 20 anos na igreja. Então aqui está o irmão Vani, recebendo o seu certificadozinho de honra. Tirar uma foto aqui, Vani. Aqui. Então vamos tirar uma foto. Amém. Eu acho que ficou. Aí, tá por cima comigo. Amém, amém. Esses irmãos são guerreiros, né? Estão há mais de 20 anos aqui na igreja. Bom demais, né? Espero que todos nós cheguemos lá, né? Eu já estou aqui há 32. Puxa vida, eu sou mais guerreiro que vocês ainda. Amém, irmãos. Queridos, temos várias pessoas nos visitando hoje e eu gostaria de convidar você que está nos visitando para no final do culto participar de um lanche que será oferecido pela igreja. Só para a gente saber quantas tem aqui, a gente preparar o lanchinho, no capricho, eu queria que você manifestasse com uma das suas mãos. Sei que nunca passou ali pela salinha ainda e a gente queria...